Uma grande obra de pavimentação com drenagem, macro-drenagem, meio-fio, sarjetas e calçadas foi iniciada e segue em ritmo acelerado. Os serviços serão realizados nos bairros Novo Cacual, Brizon, Novo Horizonte e Jardim Clodoaldo. Além desse contrato, iniciará também os trabalhos de pavimentação e drenagem nos bairros Vilagem do Sol, Bela Vista, Jardim Itália, Habitar Brasil e Vista Alegre. As obras irão evitar inundações, erosões e alagamentos, além de promover a correta coleta de distribuição das águas pluviais com a execução do sistema de drenagem, a qualidade, durabilidade e vida útil do pavimento asfáltico é muito maior. E nós temos a drenagem de águas pluviais, que pega a região do Novo Cacual, Novo Horizonte, na Niterói, Recife, Malakita, Porto Alegre. E ali é uma macro-drenagem, é uma obra de 28 milhões, onde vai drenar toda aquela bacia, onde passava aquela lama podre, aquela coisa não urbanizada. Com esse trabalho que nós estamos fazendo, ficará totalmente urbanizado, porque o lugar que passa a drenagem vai passar também o asfalto, calçadas e meio fio. Então, vai ficar o lugar completamente revitalizado. É uma obra que tem uma programação para 600 dias, mas ela está bem acima do cronograma, ela está com total celeridade. Nós estamos felizes com o resultado que essa empresa está dando para o município de Cacual. A obra foi iniciada na Avenida Porto Velho ainda no ano passado, com a construção de uma galeria e um canal a céu aberto, mas foi paralisada devido ao tempo de chuva no clima amazônico. E agora foi novamente reiniciada. Após a finalização no trecho da Avenida Porto Alegre, os serviços serão realizados nas ruas Niterói, Recife, Getúlio Vargas, Anel Viário, Piauí, Ana Lúcia da Silva Miller, Antônio João, Espírito Santo, Dom Pedro II, Avenida Itapemirim, Avenida Juscemeire, totalizando uma extensão de 8 mil metros de obras. Os recursos para o referido contrato 056 de 2018 são na ordem de aproximadamente 28 milhões, sendo cerca de 13 milhões para a drenagem e 15 milhões para o serviço de pavimentação e demais serviços. Serão investidos ainda 8 milhões para a pavimentação asfáltica em diversas ruas do município, sendo elas Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Rua Tristão de Ataíde, Rua Guimarães Rosa, Rua Euclides da Cunha e Rua Luiz de Melo, Avenida Celestino Rosalino e Flor do Maracá, totalizando 8 mil metros. Devido a todas essas obras que estão sendo realizadas, a população ainda acredita em melhorias para o município, tendo como exemplo o senhor Lorival, que já reside em Cacoal há 24 anos. É 24 anos, a gente mora aqui e sempre esperando os prefeitos que passaram, sempre a gente tinha esperança que ia mexer nessa rua. Porém, vencia o mandato, entrava outro prefeito e não fazia nada para o nosso benefício nessa rua. Chegando a prefeita Glossione, a gente requeriu dela um compromisso e ela aceitou o desafio e nos atendeu com esse nosso pedido, com essa drenagem de água. E eu tenho certeza que para nós vai ser o maior benefício de 24 anos de morador aqui. E aí